Fala aí galera, beleza? Está começando aqui mais um vídeo pro canal Pra quem não me conhece, eu sou o John Moro aqui nos Estados Unidos Mas galera, hoje o vídeo vai ser bem diferente Voltando um pouquinho na rotina de academia minha Recentemente, vocês estão ligados aí que eu fiz um desafio com o Caio Desafio de dois meses, indo pra academia todo dia Vou tentar estender esse desafio pra seis meses Porém hoje eu queria gravar um treino Eu com o meu amigo Cheve, que chegou recentemente aqui na mansão Porque ele tipo, está aqui, ele malha, ele estava competindo lá no Arnold Então o cara sabe o que ele está fazendo O coach Rubens não vai poder ir hoje Porque o coach Rubens não pode vir tarde com nós O coach Rubens vai mais cedo na academia E hoje a gente está indo agora 10 horas da noite Eu queria fazer um treino com o Cheve Porque é um dos caras que eu assisto muito na Twitch Um cara que, pô, meu amigo desde que ele começou na Twitch Enfim, o cara é monstro, gente boa Maicola está colando aí com nós, está postando as câmeras Vai filmar aí, vai ajudar E eu também gostaria de falar que, mano Estou bem feliz sobre meus dois meses de academia Está indo bem, está tendo uma diferençazinha E dia 14 ou dia 15 Eu vou estar postando um vídeo para vocês Da transformação Então fiquem ligados aí no canal Porque vai ser tipo, muita loucura Muita loucura mesmo Vocês vão gostar Enfim Maicola, você acha que eu já mudei um pouquinho? É, estou parecendo uma cobra grávida Seu braço, mas está suave Ai meu Deus do céu Enfim Mudou Se ele falou isso significa que está um pouco mais inchado E a gente agora vai para a academia Sem rolês Vamos embora Então rapaziada, a gente chegou aqui agora na academia Tomei meu termogênico Para quem não conhece o que é termogênico Mano, é um comprimido Onde tipo, faz você perder peso Ajuda o seu metabolismo correr Você vai parar aqui agora, parceiro Mentira Que você trouxe ele de chinelo para a academia Ele é meu cameraman Então fica na tua aí, parceiro Você vem para a academia de chinelo, parceiro Não vai malhar o troço Não vai malhar Já entra aí, Rabicol Já entra aí Já entra aí Sai entrando Sai entrando aí Já sai entrando Sai entrando Sai entrando aí E aí, Chaves Brown Tranquilinho? Porque você está borlado Estou borlado Você sabe o que aconteceu, né? Eu sei Eu estou treinando, eu e Rabicol Dá licença Que isso Fala abaixo, tá? Fala abaixo Fala abaixo Fala abaixo Se liga aí O que eu fiz, mano? Esse boné bonito aí Compra onde? Deomv.com.br Olha aí Olha aí Tudo aí, guys Moncho, moncho Ei, Chaves Por que você está pistouro comigo, pô? O que houve? Me fala Poder me esperar Me fala, mano Poder me esperar Mas você sabe o motivo, pô Tá atrapalhando o meu treino É? Tá atrapalhando, né? Amo lá E Chum Todos Lembrando pra vocês Que o meu livro também já está E saiu a preverna Tá o link na descrição E John Vlogs Está com todas as datas aqui Tá aparecendo Liberou os ingressos de Fortaleza Se eu não me engano BH também já está saindo Se você for tirar de BH ou Fortaleza Olha aí, olha aí Fechou? Valeu Vou treinar, vou treinar Desculpa Sérgio, desculpa Depende Aí mandou Filha da mãe Ei, me passa o treino aí O que a gente vai malhar hoje? Eu já passei pro Rabicó As técnicas que eu vi Ele pegou legal Rabicó tem futuro, viu? Tem? Pô, esse nem uma vez Ele já estava na pegada É, se ele vim todo dia assim Eu não gosto de ir com a perna assim Mas a galera aqui treina com a perna colada Tá ligado? Então eu vou fazer as exercícios Ó, ajeita a postura A polo pra trás Tem que levantar Calma Couto vendo, tá vendo? Couto vendo Tá vendo o couture do ombro Ó, o movimento final é esse aqui E você tem que subir arrastando ele no pulso morto Que é pra dar mais ênfase eu não brinco Aê, aê Esse movimento Isso Agora você vai adicionar um pouquinho o cotovelo Aê, boa Doeu mais? Tá doendo? Ah, agora sim Então tá certo Tá pesado Pega 10 lá Entendeu, Marcelo? Entendi Chavis Brown, personal trainer Tá ligado? Mano, tá vendo aqui? Tô morrendo meu ombro já Já foi a segunda repetição Vambora, vambora Vambora, vambora Quando você começou Ele tava fazendo muita força no pulso E levantando o peso Tá ligado? O que eu dei eu toque a ele Ele morreu o pulso E daí ele falou assim Tô atava o ombro Certo? Deixando o cotovelo dele no movimento final assim Aqui ó Cotovelo alinhado com o ombro Show Encaixa a escápula aqui ó E levanta Certo? Nice, nice Isso Levantou Boa Cotovelo pra cima E segura e descida Roll Segura e descida Isso Roll 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 Cotovelo Cotovelo, Cotovelo Cotovelo, Robicov Vambora Três, três Duas Uma Boa, Raco Boa, Rabicov Entendeu? Ele tava dando o ênfacito Tá logo o ombro Entendeu? Entendi Entendi Você pode roubar Faz aqui ó Ó Ai que isso que estuda Que estuda Caraca, quebrou Se bate o cu Se bate o cu Respeito Ahn 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 Vou errar Não bata o peso no outro Tira o peso Tira o peso Do mundo Vai Aí Bota o um pra trás Bota o outro Vai, encaixa aqui ó Isso 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 Vai ajudar Vai Basta o espaço Basta o espaço Bora Três Vai Dois Bora Vai É porque Eles É pra fazer com dez quilos E não tem E não quer procurar Não tem Boa Só que não pará Fecha o espaço De cima Filme e não vá Tá bom Aí Na defila Abre mais Fala pro espelho Aí Boa Respira Boa Lalu Não vai mudar Boa Já mais Já mais Já mais Vai Aí Oi Mas 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 Vai Bro Tô 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 E aí, curtiu a máquina? Pô, nunca fiz essa máquina mesmo, nesse jeito assim, pé não. Sempre ela é deitada, aqui, aqui não. Mas curtiu? Tô testando agora. Coach Rubens que me indicou essa aí. E aí, pula aí, ó. Gros, eu tenho dois da Endo dos Santos em dó. É, vai. Pula aí, vai. É sério mesmo. Tem que dar aqui, ó. Aqui, ó. Pula e pá. Só vai. Que correndo, não. Parado? Parado. Não é parado, não. Parado, meu. Fica aqui, ó. Um passo. Dois passos. Ah, eu fico aqui mesmo. Dois passos, aqui mesmo. Vai cair, hein. Eu, vai cair. Vai cair. Vai cair. Faz no lado aí pra ver. Não, eu não posso vir assim. Não, aí até eu, meu amigo. Aqui, ó. Vambora. Um passo, você vai. Aqui, ó. Parado, é, ó. Parado, é, ó. Doida aí, Endo dos Santos, pula. O que que houve? Eu não filmei. O que que houve? Não, eu fui fazer parada. Vai. Não, eu passei de mim. Fala lá, o gringo te ensinando, ó. Vai, aí. Aí. Fala pra ele. Quantos da Endo dos Santos? Fala pra ele. Quantos que tem? Doida aí, Endo dos Santos. Doida aí, Endo dos Santos. Vai com a câmera agora, então. Não dá. Vai. Três. Três. Sou doido. A câmera, meu amigo. Vou fazer a diferença, vou pular direto. Ah, como assim? Meu Deus do céu, você é tão radical. Parecia uma princesa aí, editor. Taca de novo aí. Mano. Vou dar a estrelinha, vou virar e dar. Vai, quero ver. Conta, confia em tudo. Vai? Vai. Fez estrelinha, ô louco. Quantos da Endo dos Santos? Tchum. Tchum. Então, rapaziada, a gente chegou agora em casa e queria falar pra vocês que minha dieta anda muito bem. Eu quero postar minha transformação aqui no canal. E também queria dizer pra vocês que, mano, eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo. Tudo muito mesmo. Eu estou com o canal de games agora, está indo tudo bem. O canal de games está subindo demais. Estou jogando um jogo chamado Fortnite. O Mycola hoje vai experimentar esse joguinho pra jogar com nós. Inclusive, eu vou experimentar e alguém vai me dar 10 mil, como que chama? V-Bucks. É, mas se você quiser ver esse vídeo deu dano pro Mycola 10 mil V-Bucks, digita aí John Plays. John Plays é esse nome que está aparecendo aqui. Aquela carinha, hein? É, o nego vai falar, é, tá dando. Enfim, tem muita criança aí, né? Muita, muita galera que não aceita. Um, ei, Mycola, vou te dar um 10 mil V-Bucks. Ok. Enfim, guys. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, vai deixando aquele like. O vídeo foi curto hoje, mas amanhã tem mais. Queria ver com vocês o que eu quero fazer com o nosso cat. Se eu entro no Walmart, se eu entro no Shop, se eu entro em algum lugar. Vocês que não vão, fechou? Com vocês de coração, valeu. Falou. Falou.